Por se tratar de uma doença com um grande número de variáveis envolvidos, o diagnóstico depende muito da detecção de sinais e um exame físico cuidadoso em associação com sintomas relatados pelo paciente e seu histórico familiar também. Apesar de ser uma doença iminimente do sistema imune, como alterações articulares que costumam aparecer precocemente, é comum que o diagnóstico seja dado por um médico reumatologista, tanto que a Sociedade Brasileira de Rheumatologia vai disponibilizar uma cartilha informativa sobre isso para a população. Finalmente, a estratégica diagnosticada vai variar muito de acordo com cada médico, mas para isso são adotados uns critérios que incluem mancha vermelha, que se chama de eritema, em forma de boboleta na face afetando o nariz e bochechas, eritemas discoides caracterizados de lupus, queda de cabelo, úlceras, incolores e mucosas tendo no boca e nariz, sinais de artrite, dor no peito, que se chama de angina, ou nos pulmões em respiração profunda, presença de proteína na urina, anemia, ulexopenia ou linfopenia também, plactopenia, teste positivo para os tipos específicos de anticorpos, anticorpos antinucleares, anticorpos contra DNA de cadeia dupla e anticorpos contra antígenos de smith e anticorpos antifosfolípedes também. Em relação ao tratamento, não existe um tratamento único para o lupus e pode se tratar de uma doença crônica, por se tratar de uma doença crônica. Há sim uma necessidade de acompanhamento de longo prazo e geralmente são usados medicamentos que variam, óbvio, de acordo com o momento da doença e os sistemas afetados. Além disso, é crucial a adequadação do estilo de vida. De maneira genética, para todas as pessoas, é recomendada a utilização de barreiras protetoras contra a exposição solar ou outras fontes também de luz ultravioleta, para evitar que complicações sejam aquelas complicações cutânicas, né? Como a gente pode estar presente, como podem estarem presentes complicações cardiovasculares, tudo que for fator de risco cardiovascular deve ser observado. Por isso é realizado aí o controle da pressão arterial, da glicose, dos lipídios também no sangue, que aí é o colesterol. Os medicamentos mais utilizados são os anti-inflamatórios, mas tanto os dois, não hormonais, quanto os corticosteroides, devem ser aí utilizados com o pacrion, que chama de parcimônia, né? Que é para evitar efeitos colaterais perigosos. Especialmente nos casos em que é necessário o uso de corticosteroides, recomenda-se uma suplementação aí de cálcio e também de vitamina D. Outros medicamentos podem ser utilizados durante o curso da doença e depende muito da avaliação do médico, que inclui aí, que chama de antimaláricos, também o talitomida, o dapsona, o metrotexato, a tatioprina, prednisona, esteroides androgênicos, a ciclofamídia, também a cicloporina, a gagamoglobina e por aí vai, né, gente? Por causa dessas complexidades, do número aí de possibilidade de tratamento, a pessoa com lúpus deve se sentir aí acolhido pelo médico, que vai acompanhar de uma forma aí de compreender essas etapas do tratamento pelas quais vai ter que passar. Não é um tratamento trivial e há muitos casos de não adesão, o que costuma ser aí um complicador. Espero muito que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já deixe o seu like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no Artrite Rematóide Muita Lenda Juntas. Eu sou a Renata e sejam bem-vindos ao canal Artrite Rematóide Muita Lenda Juntas. Espero encontrar todos aí super bem, com a graça de Deus. E a gente também tem um grupo de apoio lá no WhatsApp. Vem participar. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, junto aí com as outras redes sociais do Artrite. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!